de ter racionamento de água, inclusive. A falta de chuva reduziu o nível de água dos mananciais. Para você ter uma ideia, a vazão no ponto de captação do rio Jaguari está em 1,8 m³ por segundo. O mínimo necessário para garantir o abastecimento é 1 m³ por segundo. Na semana passada, a concessionária BRK, responsável pelo serviço de água e esgoto da cidade de Limeira, tinha começado a usar água da represa Salto do Lobo para ajudar na captação de água bruta. Então, para tentar melhorar ali a situação. Só que mesmo assim, a situação ainda é preocupante. No decreto, a Prefeitura diz que pode fazer rodízio ou racionamento ou interrupções necessárias no abastecimento, se for necessário, ressalta a importância do uso consciente da água e ainda pode determinar multa para quem for flagrado desperdiçando água. A Fundação Florestal permitiu, a partir de hoje, a reabertura da Estação Experimental de Tupi. O outro de Tupi estava fechado para visitação há mais de 40 dias, desde o dia 1º de setembro, por uma decisão estadual, diante das condições do clima seco, quente, com alto risco de incêndios. Aí o período exigiu dedicação intensiva para evitar as queimadas, o monitoramento ainda continua e, em caso de novas condições de perigo para incêndio, pode ser fechado novamente para garantir a segurança dos visitantes e do próprio orto. Então, a gente lembra, lá no dia 10 de setembro, uma área próxima ao orto pegou fogo, as margens da SP304. Havia o risco das chamas atingirem o orto. Então, já estava fechado e, mesmo assim, tinha esse risco. Veio a chuva, amenizou um pouco a situação, mas junto com a chuva, dependendo da condição do clima, traz outras consequências, como a gente relatou há pouco, junto com a Thalita, principalmente lá na capital paulista. Aqui teve também a situação de queda de árvores, que, segundo a Secretaria Municipal, eram espécies saudáveis, que não tinham porquê de ter sido podadas ou retiradas, mas são fenômenos que a gente vai acompanhando, principalmente agora, na nova temporada de chuva. Desse novo normal do clima. A gente falava do novo normal após a Covid-19 e agora a gente fala do novo normal na situação do clima, infelizmente. 10h24. CBN. Café com Política. A gente já convida o cientista político Bruno Silva para ir dentro também desse mesmo contexto, Bruno, que muito se discutiu, vem se discutindo, mas demonstrando o despreparo ainda das cidades, dos gestores, da própria população de lidar com essas mudanças do clima e que vão fazer cada vez mais parte da nossa vida, pelo menos as condições mais extremas. Muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes. Eu acho que você traz um assunto que é o grande assunto do mundo contemporâneo hoje, né, Sandra? E que muitas das vezes tenta se desenhar soluções locais para dramas que são problemas globais. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem que enfrentar. Isso não significa, obviamente, ficar de mãos atadas, né, mas diz respeito ao fato de que a gente precisa começar a construir um plano, inclusive do ponto de vista regional. Campinas está dentro de uma região que é uma região muito rica, muito próspera como um todo e que precisa também fazer a sua parte do ponto de vista de pensar como vai se dar esse futuro. Semana passada, até em sala de aula, dialogando com os meus alunos na universidade, chamava atenção o fato de que o Saara, por exemplo, estava com várias ilhas ali de água, literalmente, ao passo em que a floresta amazônica está mais seca, né? Então, quer dizer, você tem uma completa inversão aí do ponto de vista das questões do tempo, né, das questões climáticas e que vão ter que envolver um esforço conjunto. Não tem saída simples para isso, não. Acho que os municípios, de maneira geral, precisam fortalecer as suas relações também, pensar em termos produtivos, o que é possível ser feito a fim de atingir a tão sonhada sustentabilidade e como os governos podem estimular esse processo no que diz respeito às empresas, às pessoas, mobilidade urbana, destinação de lixo, enfim, tem uma série de temas. Acho que o grande fator que gera um empecilho, na maior parte das vezes, é que a gente vive numa sociedade que no curto prazo não tem grana, não tem recurso para resolver esse problema e muitos não colocam como prioridade para resolver a média e longo prazo. Eu vou dar um exemplo básico, né? Você fala assim, qual é o principal drama e como a cidade consegue lidar com essa questão climática? É trabalhando com o lixo, só que trabalhando de que forma? Pensar em processo de compostagem, pensar em processo de reciclagem, e tudo isso sai muito caro, Sandra, não é algo barato de se fazer. É algo que custa e tem um custo elevado no orçamento. E aí, diante de várias necessidades, de vários interesses da sociedade, que passam por áreas importantes, saúde, educação, por aí vai, você vai deixando isso sempre em segundo plano, sempre em segundo plano, e nunca de fato enfrenta o tema como deveria ser enfrentado. Eu mesmo vi nessas eleições, por exemplo, uma série de prefeitos prometendo mundos e fundos para poder fazer as questões relacionadas principalmente a essa área do lixo, a destinação, mas quero ver de onde vai arrancar dinheiro para isso tudo. Pois é. Bruno, antes da gente seguir para outro tema político aqui, chegou a informação agora do Departamento de Água e Esgoto de Americana, falando que por conta da baixa vazão do rio Pirescaba no ponto de captação, tratamento de água tem levado mais tempo nos últimos dias, o que tem provocado falta de água intermitente em alguns bairros. A gente vai trazer mais detalhes ainda durante esse CBN Campinas, mas fica aí a relevância desse tema e justamente sobre tudo isso que nós estamos falando. Nós estamos vivendo uma situação que é limite e se a gente não fizer nada, a gente vai para o buraco. A real é essa, a gente vai para o buraco e buraco seco ainda por cima, porque não vai ter nada para a gente poder beber de água, não vai ter nada. E, Felipe, tem um problema maior relacionado a isso, o fato que nós estamos falando de quantos anos tem esse sistema de tabulação nos municípios. Porque todo mundo explorou a questão da falta d'água americana, falou bastante sobre Sumaré, trouxe o assunto dentro do debate, uma série de outras cidades trouxeram isso, e algumas chegou a ser central na definição da eleição. Só que o drama é de onde vai tirar dinheiro, sem parceria com os demais de vez governamentais, e ainda assim, numa condição que para mim é praticamente irreal, para poder, primeiro, modernizar esse sistema para evitar que se peca, que a perda da água seja menor, e, segundo, lidar com o fato de que a água é um bem vital, mas que não dá para sugar até o fim, porque se prolonga a estiagem, fica difícil de você conseguir retirar. Quer dizer, é um tema que não está sendo levado a sério como deveria, Felipe. A verdade é essa. Bruno, e a corrida eleitoral continua para três cidades aqui da nossa região, Piracicaba, Sumaré e também Limeira, e a CBN Campinas, junto com o G1, o portal A Cidade ON, vão realizar no dia 16, ou seja, na quarta-feira, às duas e meia da tarde, mais um debate entre os candidatos, desta vez a prefeitura de Sumaré, que vão disputar o segundo turno, e agora vem num novo formato, esse embate vai permitir que cada político administre o próprio tempo, e além de dar mais liberdade para a movimentação ali no estúdio. Então, o Henrique do Paraíso do Republicanos e o William Souza do PT estarão aqui nesse confronto, nesse novo modelo, para poder trazer um pouco mais das propostas e tentar convencer o eleitor de Sumaré, já na quarta-feira, às duas e meia. É, eu acho que é importante esse formato que dá mais dinamicidade, ainda mais agora no segundo turno, que você não precisa tentar controlar para que todos tenham igual visibilidade, né, a fim de não distorcer nada do ponto de vista representativo mesmo, né, a fim de que o ouvinte possa, o ouvinte, quem estiver acompanhando, o telespectador, possa acompanhar as propostas, as ideias. Acho que esse formato facilita muito mais a exposição das ideias, no sentido de que agora tem que optar por uma e outra. E detalhe, tomara que a gente consiga optar por uma e outra e não votando contra algo, né, como muitas das vezes acaba acontecendo no segundo turno, né. Você tem aí um processo de migração de votos que tem que ser conquistado, daqueles que tiveram votos no primeiro turno, mas não foram para o segundo, mas tomara que isso possa se transcrever em uma dimensão mais propositiva e não de negação, né. Falar, ah, vou votar no fulano porque eu não gosto do ciclano, né, ou vou votar no ciclano para evitar que o outro vença as eleições. Então, tomara que seja um espaço de proposição e não da negação de um em relação ao outro. É, e aí, ao longo da semana, ainda vamos ter a presença dos candidatos à Prefeitura de Piracicaba, participando também de uma entrevista, de uma sabatina com os nossos jornalistas e na próxima semana com os candidatos à Prefeitura de Limeira. Vamos tocando aqui, Bruno, e trazendo as informações ao longo dessa semana, que o Bruno chega aí em um horário diferente, porque acompanha também o debate que acontece em Ribeirão Preto, né, Bruno? É isso, né, cobertura aí tanto da área de Campinas região, quanto Ribeirão e região. A gente vai administrando um tempo, mas logo, logo a gente já retorna aí no nosso horário normal, aí com toda a programação e todos os comentários também, viu, Santos? Obrigada, Bruno. Até mais. Obrigado a vocês, gente. Abração. Sandra, Felipe, todos os nossos queridos ouvintes, excelente semana. Até. 10 horas 31 minutos. Repórter CBN Oferecimento Medicina Unifacâmbia